Música E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, troco com vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash of Clans E o vídeo de hoje está triste galera, porque mais de 10 mil contas foram banidas pela Supercell Falando que estão utilizando aplicativos de terceiros que é contra as regras da Supercell Beleza, realmente é contra as regras, está lá no termo de contrato, quando você vai começar a jogar Porque ninguém lê, a verdade é essa Mas todo mundo estava ciente que seria banido e correria esse risco Mas funciona da seguinte forma galera Quem é Supercell tem que prejudicar, tem que correr atrás, não está correndo atrás Entendeu? Que são as empresas responsáveis por esses aplicativos Não vou falar o nome, todo mundo já sabe, entendeu galera? O nome, repara não que no fundo tem cachorro latino Mas aqui onde eu moro aqui são várias casas uma do lado da outra aqui E assim mesmo é complicado Mas é o que eu falo galera Aí está banindo os jogadores que estão usufruindo desses aplicativos Mas vocês tem que se ligar galera, que esse aplicativo O cara demora 5 horas, 6 horas para poder conseguir bolar um ataque perfeito Para conseguir o que? Ter sucesso nas guerras, entendeu? E a grande maioria dos jogadores hoje, de clã de guerra, estão utilizando esse aplicativo Então está igual para todo mundo, entendeu? Está igual para todo mundo Eu não estou defendendo quem usa Eu não uso, entendeu? Mas não estou defendendo Só que é o seguinte Tem muita gente que usa o aplicativo aí Que já gastou milhões de dinheiro no jogo, cara Entendeu? Dedicou milhões de horas no jogo pela Supercell E esses jogadores aí ajudaram bastante o nome do Clash of Clans Entendeu? Será o fim do Clash of Clans sem esses jogadores? Que são os mais tops que estão saindo do jogo Será que vão aparecer novos jogadores? Que é um jogo que estava caindo bastante Entendeu? A galera não estava mais com aquela febre de jogar Clash of Clans Depois que lançou o Clash Royale Principalmente agora o Pokémon GO Galera está parando com o Clash of Clans Eu mesmo, olha meu canal Eu posto um vídeo de Clash of Clans Caraca Dá uma miséria Miserazinha de visualizações E eu já estou com mais de 50 mil inscritos Aí eu posto de Hungry Shark World Posto de Pokémon Posto de Clash Royale Que é o meu carro forte O que fez meu canal subir Cara, é impressionante isso É coisa de outro mundo Então Supercell Eu faço aqui um apelo aqui Se um dia esse vídeo chegar até vocês Que eu acho que não vai chegar É difícil, né galera? Mas devolva a conta da galera Bloqueia as empresas Que estão fornecendo esse aplicativo A galera eu sei que vai parar Dessa vez vai parar Entendeu? Porque sentiram que a parada é louca A parada é verdadeira Quando teve aquele bloqueio de 14 dias Na conta da galera lá Eles não levaram muito fé Muita fé, né? Aí agora veio com tudo Entendeu, galera? Esse é o grande detalhe Por quê? Supercell O jogo está caindo Vocês fazem atualizações E atualizações exigem bizonhas, cara Vocês estão colocando tropas No Clash of Clans Bizonhas que não tem nada a ver com o jogo É igual eu Esse mineiro Pô, cara Esse mineiro não tem nada a ver com o jogo, cara O lançador também não tem nada a ver, cara Entendeu? Acho que, porra Tinha que Um mago de gelo Seria ideal Entendeu? Um mago de gelo Seria uma carta Muito mais útil pro jogo Do que essas outras Entendeu? Já que você já tem um mago O Baby Dragon Foi excelente Curti bastante Já que tem um dragão Agora Vocês tem que analisar bastante O jogo de vocês Vocês tem que procurar Evitar Essas empresas Que entram dentro do sistema Da Supercell, galera Pra utilizar Esses aplicativos Só que a galera, cara Que a facilidade Entendeu? O jogo é muito difícil Imagina você no CV11 Ficar upando aquelas Porra Farmando 9 milhões de ouro 9 milhões de elixir Pra você conseguir upar Aí demora 14 dias Pra upar Entendeu? Eu jogo há 2 anos Tá certo? Que eu Tô um pouco devagar Pô, mas minha conta Eu não consegui Deixar ela full Os muros São um absurdo, galera Pra upar Então a galera Tá indo atrás De aplicativos, cara Tanto pra guerra Quanto pro farm Entendeu? Então Supercell Fica aqui meu aviso Aqui pra vocês Eu não concordo Da galera Que usa esses aplicativos Pra se beneficiar Em cima dos outros Entendeu? Eu não concordo Mas tirar a conta dos caras É covardia Porque tem muitos Ali que já gastaram Que já gastaram dinheiro Com vocês Tem muitos ali Que já divulgaram O jogo de vocês Tem muitos ali Galera Que perdeu Final de semana Perdeu Dia de semana Com a família Com os parentes Pra jogar Pra jogar esse jogo Entendeu? Então fica aqui O meu apelo Fica aqui A minha tristeza Com o que a Supercell Fez Com milhões De jogadores Entendeu? E agora eu não sei Qual vai ser o futuro Desse jogo Sinceramente Não sei Qual vai ser o futuro A tendência É cair E cair cada vez mais Já que é um jogo Muito antigo Entendeu, galera? O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Valeu! Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com amigos de vocês Se não for inscrito Do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui